Bora falar de Homem-Aranha sem volta pra casa? Meu Deus, eu tô ansioso. Oiê, eu sou a Carol. Eu sei, eu sei que eu tinha falado pra vocês que ia trazer um vídeo com e outro sem spoilers. Mas esse vídeo aqui vai ser um dois em um. O que faz muito tempo que eu não trago pra vocês. Mas é claro que vai valer super a pena. Então já se inscreve no canal, deixa o like. Comenta e ativa todas as notificações do universo pra você não perder nada novo por aqui. Claro que eu quero saber se você já tá aí com o seu ingresso na mão. Se você tá esperando um pouquinho pra conseguir assistir esse filme. Porque o hype, gente, ele foi, já vou dizendo, super ultra mega correspondido. Primeiramente, muito obrigada, Sony Pictures, porque você foi incrível, maravilhosa. Me levou pra cabine e eu fiquei muito feliz, gente. Tinha tantas pessoas privilegiadas ali que, olha, vocês não fazem ideia. O primeiro ato é puramente o coitado do Peter se escondendo de todo mundo. Sendo atacado por todo mundo. Porque realmente existe ali sempre a possibilidade de você tá sempre como o cara errado. E no caso, ele tá super errado, né? Em relação à visão das pessoas. O Jameson não ajudou muito porque ele ficou ali em cima falando que ele era criminoso. O filme inteiro, basicamente, como é o personagem mesmo, né? Super ultra mega inimigo do Homem-Aranha e não admirador. Eu gosto bastante porque é uma das características principais, assim, que realmente deixa a gente confortável com o filme do Homem-Aranha, sabe? Tem que ter ali o personagem que solta o ranço pra cima dele. Principalmente o jornalista, que é tão icônico. E tá incrível no filme, incrível. O mais legal de tudo isso é que o Peter, ele teve bastante apoio logo no primeiro ato, né? A Mary Jane ficou ali junto com ele. As pessoas falam, nossa, você sabe que você tá com um criminoso, muito engraçado. O Ned também sempre do lado dele. E existe esse esquema, né, de amizade, na verdade, acima de tudo e de todos no filme. E eu gosto bastante disso. Porque esse Homem-Aranha, ele é um Homem-Aranha mais carismático do que os outros que a gente já acompanhou. E o mais interessante é acompanhar, realmente, ele crescendo, né? A gente viu, esse é o terceiro filme dele. Mas a gente viu como ele trabalhou ali em Vingadores. E isso faz com que ele seja um personagem tão, assim, icônico. O Homem-Aranha em si. E ainda mais o Homem-Aranha do Tom Holland. Que é, realmente, ali, característico pro moleque, né? Que é o Homem-Aranha que a gente conhece, das animações. Enfim, gente. Pra quem é fã e gosta já do primeiro, mais do primeiro do que o segundo filme, vai gostar ainda mais desse terceiro. Porque tá incrível. Você está voando para a escuridão para lutar os gostos. A trama se encaminha, depois, nos atos seguintes, pra muita cena aleatória, muita luta louca. Meu Deus do céu, é eita atrás de Vichy. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, já que não é um spoiler, porque todo mundo viu, né? Foi a roupa dele do avesso. Mas, gente, eu juro pra vocês. É tão feio. Meu Deus, vocês não sabem como é feio. Porque ficam uns fios, assim, ó. Que ela fica do avesso, né? Então, a parte tecnológica dela fica exposta. Pode ser legal pra alguns, mas eu achei tudo bem... Enfim, é sobre. Gostei do Doutor Estranho, que foi apresentado. Teve aquele motivo pra, assim, né? O Sanktus Centaurian tá ali todo cheio de neve, né? Basicamente, um duto, sei lá o que, estourou. E aí, deixou tudo ali nevando, né? Direcionou toda uma nevasca ali pra dentro. Por conta disso, que a gente vê ali no trailer, ele fica tentando entender por que, cacete, tá tudo ali cheio de neve, né? Achei super interessante, é um detalhezinho, mas... O Doutor Estranho tá incrível, gente. Ele tá maravilhoso. A interação dele com o Peter também tá incrível. E ele, basicamente, abraça, né? Que, além de um herói, o Homem-Aranha ainda é um garoto. Então, é por isso que ele tá sempre tentando ajudar durante o filme. Existem ali os momentos de... Meu Deus, eu quero enforcar esse garoto. É por isso que eu não quis ter filho? Mas também existem os momentos ali que ele fica... Porra, velho. Eu sou um moleque, né? Deixa eu ajudar esse porra. Eu acho isso maravilhoso. Tem um tom certo de humor. E, é claro, as cenas estão maravilhosas. Os efeitos especiais incríveis, maravilhosos, perfeitos. Mas eu acho que tá na hora, né? Na hora de a gente sentar o dedão no spoiler, né, gente? Vamos lá falar sobre o que vocês mais querem saber. Meu Deus, Demolidor aparece, Carol? Sim, ele aparece logo no primeiro ato ali. Defendendo o Peter, ele realmente foi ali enfiado. Ninguém quis confirmar na época, mas ele foi enfiado ali no primeiro ato. Eu gostei demais da aparição dele. Icônico, maravilhoso, tudo pra todos. E é claro que ele é interpretado pelo Charlie Cox, que é um ator maravilhoso. Que, inclusive, o Kevin Feige já tinha até confirmado que, sim, se existisse qualquer menção... Meu Deus! Ah, Demolidor vai aparecer! Iria ser interpretado pelo ator. Então, já tá ali atrelado, que eu gostei bastante, né? Por conta da série do Demolidor, assim. Então, eu achei bastante... Meu Deus, surto! Vocês não fazem ideia como é que ficou o cinema, quando todo mundo viu o Charlie Cox. E ele... Ai, eu sabia! Meu Deus! Meu Deus! Enfim. Existiram vários momentos nos quais todo mundo riu. Existiram vários momentos nos quais, na verdade, eu não tava entendendo algumas coisas. Porque o primeiro ato foi um filme normal. Depois foi só Ladeira Baixa, em relação a Choro. Primeiro ato, eu ri, eu ri, eu ri, eu ri. Gente, depois eu só chorei. Eu juro pra vocês. Ainda bem que eu nem fui maquiada, porque eu só chorei. Eu fiquei desfrida quando eu saí de cinema, juro. Meu Deus, existem três Homens-Aranhas, mas os três ali, né? São o Tom Holland? Não, gente. Realmente aparece o Tobey Maguire. Também aparece o Andrew Garfield. E eu acho interessante demais a maneira como tudo é bem redondinho nesse filme. Por quê? O Ned, existe um momento ali que eles tão... Meu Deus, como assim você vai matar todos os vilões que vieram pro nosso multiverso aí? Que a gente abriu com o feitiço maluco. Calma lá, jovem. Segura a onda. E aí o Peter, ele realmente foge, assim como a gente vê ele dentro dos trailers ali. Fugindo do Doutor Estranho. Dá um... Meu Deus do céu. Dá um golpe gigantesco no Doutor Estranho. Deixa ele prejudicar lá. Ele vence o Doutor Estranho no filme. É outro auge. Meu Deus, me segura. Eu quase enfartei neste momento. Eu achei incrível, 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 meu Deus do céu. A maneira como tudo se encaminhou. Então, ao invés do Peter, ele tentar aceitar apenas que ele fez merda. Que o Doutor Estranho ia apertar o botão da caixinha. Todos eles voltariam pro seu universo. Não. Ele quis mudar a vida de todos os vilões. Então, pensa. O Duende voltando a ser normal. Porque, né? O Osborn nunca foi normal. E o Doutor Octopus também voltando, né? E o Homem-Areia também ali no meio. Gente do céu. Claro que eu não posso esquecer. E o Electro também ali no meio. E ele quer revolucionar realmente esses personagens. Ele quer fazer com que eles voltem. Mas que eles voltem melhores. Porque eles foram puxados ali pra aquele universo desse Peter do Tom Holland. Pra fugir da morte. Porque eles saíram bem no exato momento que eles estavam lutando contra o Homem-Areia. e o Homem-Aranha no universo deles. E pá. Oi, onde estou? O que está acontecendo? Vamos lutar então, porra. Pera aí. Você não é meu Homem-Aranha. Oi. Que rolou? É muito bizarro tudo isso. Eu gosto bastante da maneira como o filme realmente é redondinho. Por conta dessa narrativa. A tia dele sempre foi assim muito mais faz amor de qualquer coisa. Então, ela sempre deu essa doutrina pra ele. E ele acabou abraçando que esse é o Homem-Aranha que ele quer pras pessoas. É o amigão da vizinhança que protege todo mundo. E não vai sair matando o vilão. Porque é uma coisa drástica. Ele não quer ser drástico. Ele não quer ser violento. Porque, na verdade, né? Depois do que aconteceu no segundo filme ali com o Mistério no final. Ficou tudo meio bizarro, né? Tipo, ninguém sabe quem é o Homem-Aranha. Ah, o Homem-Aranha não é assassino, ele é herói. Porque o Mistério era vilão. Não, 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 não. Entendeu? Ficou uma coisa meio bizarra ali. Mas eu achei super interessante porque traz ali uma empatia do personagem que transforma ele num patamar gigantesco. Faz o personagem que é um adolescente, né? Visto como um adolescente, um homem. E eu achei isso um hit, gente. Achei maravilhoso. Depois de toda essa treta, o Ned vai lá, pega o anelzinho ali de abrir portais ali do Doutor Estranho. E a MJ fica ali a cargo dessa caixinha ali pra... No momento que ela... Puts, não tô vendo o Peter. Não sei o que tá acontecendo. Vou apertar e vai todo mundo sumir. É isso. É isso, pais e amor. Beijo de luz. Tchau, gente. Vou embora. A grandeza do personagem é muito grande porque a premissa ali de todo esse feitiço que ele pede pra todo mundo esquecer quem ele é é porque estão prejudicando, né? Tudo isso do Homem-Aranha e essa vida dupla dele. Ele acaba prejudicando a vida pessoal dele. O Peter Parker, ele não tem uma vida normal. Ele não é um adolescente que tá saindo da escola e indo pra faculdade. E os amigos deles, eles acabam sendo prejudicados por isso. Por serem amigos dele. Então, eles não são aceitos em nenhuma faculdade e ele fica, velho, eles precisam entrar na faculdade. E eu acho incrível, né? Porque depois de toda a merda dos vários feitiços ali que o Doutor Estranho tenta fazer, na verdade, nenhum dá certo porque ele fica, ah, não, fulano, eu quero que lembre. Como todo mundo tinha visto nos trailers, eu achei interessante que ele basicamente fica puto com o Homem-Aranha e que ele fala assim, velho, você não foi conversar com as faculdades que recusaram vocês? Você veio direto, correu aqui pra me pedir um feitiço? Ao invés de ir atrás da faculdade e argumentar com eles, simplesmente aceitou que eles não queriam vocês? Eu achei maravilhoso o tom realmente de humor, assim, no filme, foi excepcional. Gostei demais disso. As decisões ali em relação ao roteiro. Os diálogos estão incríveis. E, claro, muita referência. Ele tenta ajudar todos os vilões, ele não consegue ajudar todos os vilões. Na verdade, ele consegue ajudar o Doutor Otopus, dando uma consertada ali naquele dispositivo que ele tem no pescoço. Todo mundo já sabe, né, gente? Mas aí eu acho interessante porque o personagem, ele tem a redenção naquele momento. Então, basicamente, não é só pra abrir o multiverso e falar, ah, nossa, gente, que legal. Na verdade, acaba amarrando também a trama dos vilões, assim como dos heróis, né? Que a gente conhece os dois outros Homens-Aranhas. Então, o Doutor Otopus é o primeiro que tem a redenção dele. Ele fica, não, garoto, não toque em mim, meu Deus do céu. Eu não quero saber, eu não quero dar ajuda. E aí, quando ele conserta, ele fica numa vibe muito positiva. E ele consegue ver o todo. Porque ele, na verdade, estava todo perturbado. Era mais as garras falando do que ele mesmo. E ele parou de ouvir as garras. E elas começaram a ouvir ele. O que eu achei excepcional. O Peter tenta fazer o soro do Duende Verde. Claro que o Will and the Fall, né, gente? Foi o maior dos vilões nesse filme. Ele atuando, gente, entregando tudo. Ele pedindo ajuda. Foi muito rico. O momento no qual ele entrega tudo na reviravolta, maravilhoso. O sentido aranha do Homem-Aranha, do Tom, incrível. Tipo, fica ali a câmera dando um zoom nele. E ele, tipo, meu Deus, o que rolou aqui? Eu tô sentindo. E ele sente na sala que ele tá ali. Tá rolando o perigo. E é aí que ele detecta que, na verdade, quem tá ali na frente dele não é mais o Osborn. E sim, o Duende Verde. Meu Deus, foi incrível. Incrível. Vocês entendam? Incrível. A maneira como constrói o personagem, destrói ele depois pra reconstruir ele no final da trama. Muito boa. A maneira como eles conseguem, naquela luta que realmente foi alterada ali digitalmente. No trailer que foi mostrado ali. Gente, realmente, tinha ali três Homens-Aranhas. Um lutando contra um, outro lutando contra um, outro só pulando. Meu Deus, foi maravilhoso. As cenas nas quais os três estão juntos são as melhores, as mais engraçadas, as mais icônicas, maravilhosas. Os momentos que cada Homem-Aranha cita do seu passado. O momento no qual o próprio Tobe tira sarro do momento ali que ele tava no terceiro filme, né? Que todo mundo fala ali no uníssimo, que é ruim. Ele fala que ele tava num momento ali, né, estranho da vida dele. Ele falando pro Andrew Garfield, né, falando, meu Deus, você é espetacular. Meu Deus, todo mundo gritou. Foi incrível. Foram ali cenas que você ficava o tempo todo, meu Deus, que perfeição, que maravilhoso. A maneira como cada um apareceu foi bem aleatória. Porque o Nege, ele só queria ver o amigo dele. Ele falou assim, eu quero ver o Peter Parker. Ele não fala, eu quero ver o Homem-Aranha. Ele fala, eu quero ver o Peter Parker. Só que a gente sabe que os outros também são Peter Parkers. Então, acaba vendo os dois e não o amigo dele. E é um momento no qual eu chorei muito. Ao mesmo tempo que você acompanha a cena que os dois estão aparecendo, na cena anterior, você tá vendo a tia May morrendo, velho. É pesado. Eu já sabia que a personagem ia morrer no filme, porque a atriz já tinha acabado o contrato dela. E esse seria o último filme dela na franquia. Então, eu já abracei essa ideia. Mas, quando eu vi a execução, eu fiquei, velho, não. E quem mata é o Duende. Então, assim, ele realmente é o vilão-mor do filme. E o Peter, ele fica com sangue no zóio dele. Ele fica com muita raiva. O mais interessante de tudo é que eles aparecem nesse momento em que ele tá sofrendo muito. E cria essa conexão. Olha, eu perdi a minha namorada, a Gwen. Ah, eu perdi também o meu tio Ben. E a tia dele, gente, no momento... Olha, eu juro que arrepiou tudo isso aqui. Quase enfartei. No momento no qual ela tá ali morrendo e falando que ela vai ficar bem, ela fala pra ele que com grandes poderes... Vem grandes responsabilidades, meu Deus do céu. E foi nesse momento que eu piquei, Sony. Leva tudo. É isso, me leva. Só me leva. Foi maravilhoso um surto inabalável pra mim. Eu juro pra vocês que faltou ar. Eu juro pra vocês, vocês não vão se arrepender desse filme, que ele é tudo que o fã tava esperando mesmo. Foi tão segurado, tão segurado. Mas eu juro pra vocês que valeu a pena a espera. Eu tava frustrada já de tanta encheção de saco com o hype. Mas quando o hype, ele é realmente, assim, de uma maneira excepcional atendido... Gente, que sabor esse filme. É, meu Deus, incrível. Juro pra vocês, vocês não vão se arrepender. E é claro, é claro que existe aquele momento icônico, maravilhoso, que tá todo mundo lutando. E todos os atores, eles voltam ao normal. Interessante como o Electro, ele tem o corpo dele de volta. Então, ele já tá ali com o corpo dele. Ele não tá só pura energia, né? Então, ele já fica feliz quando ele volta. Mas a maneira como ele se toca de que, Oi, eu não sou ninguém. O Homem-Aranha do Andrew Garfield fala pra ele, Meu, como você não é ninguém? Você é alguém? Ele fala, mas você não me enxergava antes. Você só me enxergou depois que eu virei o Electro. E ele fica, véi, não, nada a ver. Pera com essa loucura. É isso, aceita só quem você é. E segue sua vida. Achei interessante que o Dr. Octopus, depois dele ter sido ajudado pelo Peter, ele ajudou eles. Eu fiquei com muito medo, por mais que o personagem, ele tivesse sido ajudado, ele fosse orgulhoso o suficiente. Gostei demais de tudo que aconteceu. Foi muita loucura. Meu Deus. Foi incrível. Gente, eu tô aqui tentando encontrar palavras pra escrever esse filme. Ele só conseguiu dizer que ele foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa. E vá assistir numa sala IMAX, porque vocês não vão se arrepender. Foi tudo pra todos. A perfeição. No final, existe apenas uma cena pós-crédito. A outra não é uma cena pós-crédito, é um teaser. Que só quem estiver assistindo o cinema, pelo visto, vai conseguir ver do que eu tô falando. Mas é, já vou adiantando, não vou dar detalhes, porque depois eu quero fazer um vídeo só pra isso, porque meu Deus, tem muita informação. Foi um teaser, né? Do maravilhoso... Doutor Estranho. No Multiverso da Loucura. Gente, hoje eu tô pra vocês, nesse momento eu tô caindo no chão. A cena pós-crédito que eu tô falando é do Eddie, no momento no qual ele tá ali tentando entender. Não sei se vocês assistiram Venom 2, eu já fiz ele aqui. Ele tá ali suave, fugitivo mesmo com o Venom. E ele vai pro quarto. Quando eles estão conversando ali no quarto, e o Venom tá falando pra ele sobre coisas que ele não entende, e aí o Venom fica tipo, ah, eu vou explicar pra você. Parece muito que é uma coisa do Venom, mas não é. É o momento no qual, eu já tinha falado pra vocês, é o momento no qual o Doutor Estranho lança ali o feitiço e dá tudo errado. E o momento no qual todo mundo ali volta pra sua linha temporal, né, pro seu universo, é muito bizarro, porque aí ele desaparece. Só que aí ele desaparece e volta pra linha temporal dele, sabendo que o Homem-Aranha, os Vingadores, que a gente conhece, o Dream Psyu, existe. Só que na linha temporal isso não existe, mas ele voltou sabendo disso. E o Venom, gente, ele ficou... E a gente sabe muito bem que o Venom, ele sabe que o Homem-Aranha, ele tem as concepções de que o Homem-Aranha é o vilão. Porque ele viu a matéria na cena pós-crédito anterior, então ficou muita informação, gente. E eu quero saber o que eles vão fazer com tudo isso. A gente já sabe que vai ter mais um filme do Venom, né? Já foi mostrado depois da cena pós-crédito ali que rola. E eu fiquei, meu Deus, que susto, foi incrível. Eu tô aqui tentando absorver tudo até agora, juro pra vocês que não foi fácil, não está sendo fácil gravar esse vídeo. Provavelmente uma coisinha ou outra aqui de referência, easter egg. Eu acabei passando porque é um vídeo só, gente. Com as duas coisas, né? Falando muito bem do filme no início e agora soltando os spoilers possíveis pra vocês. Feliz demais. Aproveita a experiência do filme. E se você chegou até o final aqui, comenta que gostou dos spoilers, que eu quero saber a opinião de vocês. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Ah, Girafas. Tá com parceria, hein? Vai lá no Girafas que você consegue igualzinho. Obrigada, Sony Pictures, mais uma vez. E é sobre isso, né, gente? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!